O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu a presidenta Dilma Rousseff na Comissão Especial do Senado, que analisa o processo de impeachment. Confira um trecho do discurso do ministro. Mudou-se a jurisprudência e quer se punir retroativamente. Mudou-se a jurisprudência e quer se dizer, olha, sabe você que achava que aquilo era certo e eu achava que era certo, mas eu mudei e agora você será punido com a pena do seu mandato. É isso que está se dizendo? É correto isto? E por isso que isto não é enfrentado em nenhum momento no relatório de V. Exª com a devida vênia.